Pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, de acordo com o The Wall Street Journal, a Binance tentou driblar a regulamentação dos Estados Unidos e contratar o próprio líder da SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americanos. E agora tá tudo sendo exposto aí na mídia, então vamos entender agora as consequências disso que está acontecendo nesse exato momento. Bora lá! Bom, essa história da Binance já deu muito pano pra manga e a tendência é que a coisa venha só a piorar. Mas antes eu preciso comentar com você a respeito do robô de operações que eu utilizo, que é referente ao segundo link que está aí na descrição, tá? Ele não cobra licença de uso, ele trabalha aí com algumas corretoras de criptomoedas e você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Ah Marcos, mas e se eu não tiver lucro com esse robô? Você não paga nada. Ah, mas e se o lucro for muito baixo, eu não quiser nem continuar trabalhando com ele? Tudo bem, você não precisa pagar o lucro da quinzena, para de usar e tá tudo certo. Tendo dito isso, então bora aí ao conteúdo em si. Bom, então deixa eu te contar o que aconteceu. O The Wall Street Journal, que é um dos veículos de notícia mais importantes dos Estados Unidos, recentemente publicou uma série de documentos e conversas vazadas da Binance que mostrou extrema preocupação de seus administradores com questões regulamentares e também mostrou que eles cometeram vários erros no meio do caminho e eles estavam muito preocupados com isso. Então, eles tentaram compensar isso de toda forma. Eles criaram a Binance US, a Binance norte-americana e no fim das contas foi comprovado que a Binance norte-americana, até certo ponto, ela prestava alguns esclarecimentos à Binance internacional. Daí, os veículos de mídia estão acusando a Binance de tentar fugir da regulamentação, tentar, através disso, escapar da regulamentação e também vazaram informações que mostram que a Binance, ela tentou contratar o Gary Gensler, que hoje é atual presidente da SEC, a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americanos, isso antes dele ter sido nomeado. Então, no fim das contas agora, os veículos de mídia pessoal aí dos portais de notícias, seja os gerais ou os especializados, estão caindo, matando em cima da Binance. E agora, o que vai acontecer com a empresa? O que realmente pode ocorrer e como isso pode abalar o mercado das criptomoedas? Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o fato dela estar extremamente preocupada com a regulamentação é algo totalmente normal. Todas as empresas de criptomoedas estão o tempo todo preocupados com a regulamentação, com medo de que o governo, de que o Estado venha a inviabilizar o seu negócio. Porque até então, quanto mais exigência existe do Estado, quanto mais imposto, quanto mais regras e quanto mais pessoal e recursos eles tiverem que dispor, seja para pagar imposto, seja para contratar um novo funcionário, seja para melhorar o jurídico, seja para estruturar a empresa ou qualquer tipo de implementação, isso vai impactar diretamente no lucro da empresa, vai impactar diretamente na taxa que é repassada aos clientes. Até porque tem muita gente que tem a ilusão de que, ó, vamos taxar as empresas, né? E daí as empresas vão pagar mais imposto. Não, a empresa nunca paga mais imposto. Quem paga mais imposto são os clientes dessa empresa. Até porque se o governo chegar lá e aumenta 10% de imposto numa empresa, ela vai lá e aumenta 10%, 15% o preço do seu produto. E quando a gente fala a respeito de corretora de criptomoedas, o aumento que se tem em relação à taxa de negociação, taxa de câmbio e várias outras taxas que podem estar envoltas aí nesse processo. Então o fato dela se preocupar com a regulamentação é algo comum, é algo que realmente eu vejo como muito positivo. Sobre o fato da tentativa dela de contratar Gary Gensler, que depois veio a tornar-se como responsável pela própria Comissão de Valores Mobiliários norte-americanos, eu também vejo isso daí como algo bom. Afinal de contas, se você quer adequar-se à regulamentação, nada melhor do que contratar um profissional que tenha experiência, tenha conhecimento na área. Então aparentemente o Gary Gensler, ele recusou o serviço de trabalhar na Binance, mas a estratégia dela, do meu ponto de vista, é a melhor possível. No máximo, quem vai achar isso daí ruim são, talvez, libertários, que olhem a situação e falam, não, a Binance deveria lutar pelos ideais libertários, descentralização, não deve submeter-se à regulamentação, mas todo mundo sabe onde o calo aperta para si mesmo, então eu não vou ficar julgando aqui, né, igual do mesmo jeito, eu acredito nos ideais libertários, mas eu pago imposto. Né, nossa, eu acredito, você paga imposto. É, cara, porque você não sabe o que eu tenho em jogo, você não sabe como que é a minha vida, você não sabe o que eu tenho que fazer para sustentar a minha família e dos riscos que eu corro. Então, por consequência, algum imposto a gente sempre acaba pagando. Então, em relação à Binance, né, se eu fosse dono de uma grande empresa e tivesse um risco regulatório muito grande, uma das primeiras coisas que eu ia fazer é contratar uma pessoa competente para o assunto. E, embora seja contra a regulamentação, como a gente está em um cenário que não tem como fugir da regulamentação até certo ponto, o negócio é realmente contratar uma pessoa para isso. A respeito do fato da Binance norte-americana, que é uma unidade que foi proposta como independente, até certo ponto, se reportar à Binance internacional, eu vejo isso daí como algo extremamente óbvio, né, eu não sei, mas se alguém pensava que simplesmente, ah, vamos criar uma unidade independente aqui da Binance, mas eu não vou ficar sabendo o que acontece, ah, não, quando chegarem os relatórios, ah, vou fechar os olhos, não vou ver o que está acontecendo. Então, você acha mesmo que o Sizi, na hora que chegasse os relatórios, chegasse as informações lá na mão dele, ele ia pegar o papelzinho e falava, não, não, eu não posso ver, eu não posso ver isso que está aqui na minha frente, ó, não, eu estaria tornando a minha unidade da Binance como dependente ao invés de independente, então eu nunca faria uma coisa dessa, faça-me um favor, né? Então, assim, até certo ponto, a gente sabe que é uma unidade independente, mas qual que é o objetivo disso? É que o governo norte-americano queria que os dados dos americanos fossem compartilhados com o governo norte-americano e que o americano só comprasse e vendesse criptomoedas ou ativos listados na Binance com os próprios americanos. Então, a gente se deparou aí com um problema, aliás, a Binance se deparou com um problema muito grande. Peraí, você quer todas as informações de quem negocia com os americanos? Ó, o governo norte-americano, não tem, daí pega o Marcola aqui, que está no Brasil. O Marcos, ele vai lá e negocia com o John, lá nos Estados Unidos. E você vai querer, então, o CPF, o RG, o endereço do Marcos, também todas as informações fiscais dele, não tem sentido uma pessoa de outro país eu te passar os dados, né? Então, como não faz sentido isso, então vamos fazer a Binance norte-americana aqui. Mas eu acho muita cabaçada ou muito mau caratismo alguém chegar e falar assim, olha, a Binance independente, ela não pode ter conexão nenhuma com a Binance internacional. Então isso daí é só uma divisão de estrutura, mas obviamente que se fosse para fazer uma empresa 100% independente, que não tivesse conexão nenhuma, teria que se criar uma outra empresa totalmente diferente, né? E para mim, eu que sou besta, já achei que isso daí seria óbvio, né? Então, é aquele típico pegar uma coisa que obviamente é uma brincadeira e você falar que é uma fake news, né? É claro que esse daqui é um caso totalmente diferente, mas você está pegando uma coisa que seria óbvia, fingindo que não é óbvio e depois revelando aquilo publicamente como se fosse uma notícia bombástica. Oh, não! Então, quer dizer que a Binance norte-americana, ela se reporta a Binance internacional? Estamos perdidos agora? O que será de nós, né? Poxa vida! Bom, em relação a erros que a Binance cometeu ou pode ter cometido, ela mesma assumiu. Então, estamos cometendo erros, vamos corrigi-los. O que a gente faz para corrigir os nossos erros? E tem gente achando isso daí um absurdo. Eu não estou entendendo nada, sabe? Porque assim, esse pessoal da lacração, a galera aí que olha para a situação e fala assim, não, as corretoras de criptomasas têm que se submeter ao Estado. Oh, elas estão cometendo um erro. Daí a corretora fala, não, eu cometi um erro mesmo, como que eu faço para corrigir? Oh, tá vendo? Ela cometeu mesmo. Ok, mas ela falou que cometeu, né? Mas Marcos, do que você está falando? Sim, essa é uma informação nova que eu não citei no começo do vídeo. Mas o que acontece é que a Binance está passando por um período de investigação. Foram solicitados esclarecimentos dela a respeito da maneira com a qual ela operou. Ela foi acusada, inclusive, de trabalhar com valores mobiliários sem autorização. Daí o que a Binance fez? Falou, é isso mesmo, eu vou pagar a multa. Quanto que é o valor da multa? Passa aí. E daí, está todo mundo atônito, falando, nossa, a Binance realmente cometeu erro, está vendo? Sim, ela falou que sim. E aí? A gente vive uma situação muito parecida em relação ao Reino Unido, a Inglaterra, na verdade, como um todo. Por quê? A Binance, ela solicitou a regulamentação, mas isso já faz tempo, agora a situação já foi resolvida. Ela tinha solicitado a regulamentação na Inglaterra, para se adequar a todos os parâmetros exigidos no país. Ela solicitou, daí a Inglaterra recusou. Então, ela falou, mandou uma resposta pública, né, pública, falando assim, olha, tá bom, Então, o que eu tenho que fazer para que alcance a regulamentação? Qual foi o motivo, qual o motivo que fez com que eu fosse recusado? Então, a Inglaterra tinha respondido assim para a Binance. Não sabemos exatamente se será possível a regulamentação da Binance, ou seja, Deu uma resposta extremamente vaga, que ninguém entendeu nada. Na verdade, claro, para bom entendedor, o negócio é o seguinte, nós não queremos a Binance aqui no nosso país. Nós não queremos criptomoedas aqui no país. Claro, depois eles tiveram que voltar atrás, porque ficou muito feio, teve pressão popular e tudo mais. Mas, é mais ou menos assim que o Estado atua. O Estado, ele não joga limpo, o Estado não joga com regras claras, e a mídia tá sempre lá metendo o paga-pau. Ah, Marcos, mas você, mas você fica passando pano para a Binance. Mas você chora, chora, mas você fica passando pano para a Binance. Toda vez você fala que a Binance não tá certa. Não, eu tô falando que ela errou, e ela mesmo disse que errou em alguns pontos e tá disposta a pagar a multa. Ah, mas ela tentou contratar um profissional. Gente, sabe, às vezes parece que a gente fala, 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 eu tô falando com uma porta. Né, por quê? Você mostra os fatos, mostra tudo, apresenta os argumentos, e a pessoa não argumenta de acordo com o qual os fatos foram apresentados. Isso daí é realmente algo impressionante. Mas a verdade a respeito disso tudo é a seguinte. Os governos não querem Bitcoin e criptomoeda. Os governos, eles não querem as criptos. Só que, se você simplesmente recusar as criptomoedas ou proibir diretamente, sem fazer aquele teatrinho todo, sem burocratizar, vai... A máscara de democracia cai na mesma hora. E daí a gente vai ver que a gente vive em uma emulação democrática. É essa a grande verdade. E no fim das contas, a descentralização, que é aquilo promovido pelas corretoras de criptomoedas, até certo ponto, né, não vamos falar que elas são santinhas aí, porque não são, é algo que vai contra o Estado. Então, o que o Estado faz é, eu vou tentar atrasar esse processo, eu vou tentar barrar o máximo possível, e eu estarei pronto. Para quando as criptomoedas forem lançadas, a gente vai aí já ter, já estar estruturalmente pronto pra punir todo aquele que pisar fora da linha. Punir duramente todo aquele que sequer ter uma imagem de diferente daquilo que a gente espera. Afinal, a tendência do Estado é sempre inchar cada vez mais e não diminuir. É sempre crescer diante do indivíduo, e o indivíduo diante do Estado, a tendência é sempre reduzir as suas liberdades individuais. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, e antes de ir embora, deixa um like aí. Até mais.